Deixa eu dar um recadinho pra você da querida Máxima. Máxima Embalagens chegou ao final do ano, pra ficar mais tranquila. Você, minha amiga, dona de casa, eu convido você pra conhecer a Máxima Embalagens. E o Luiz Acosta, do jeito que o povo gosta, traz uma grande oportunidade, uma não, várias oportunidades da Máxima Embalagens. Alô, Luiz! Gente, a Máxima Embalagens sempre arrebentando. Lá você encontra tudo o que você precisa pra sua festa. Tá? Embalagens, confeitaria e ótimos preços. Oferecendo produtos de qualidade premium a preços mínimos que encaixam no seu orçamento. Entrega rápida em toda a região de Campo Grande. E pra sua comodidade, um amplo estacionamento para uma experiência de compra livre, livre de preocupações. Vou mostrar um pouco do que tem lá. Copo descartável, gente, transparente, tá? 180 ml, caixa com 2.500. Copo sul, por apenas R$ 99,00. Goma de mascar também aqui, ó. Goma de mascar chiclé, diversos sabores. Caixa com 40 unidades de 5 gramas. Docile, por apenas R$ 4,95. Tem marshmallow também, tá, gente? Pacote de 250 gramas. Diversos sabores. Docile, por apenas R$ 7,50. Gente, tudo que falei tem em vários tamanhos conforme sua necessidade. Na máxima é o seguinte. Na máxima embalagens, a missão é clara. Qualidade máxima com preço mínimo. Vá conhecer e descubra como podemos ajudar a atender todas as suas necessidades. Máxima embalagens. Rua Danda Nunes, 773 ou peça pelo WhatsApp. 9-9214-9085 Máxima, máxima embalagens. É isso. Na rua Danda Nunes, 773, lá nos autos do bairro Universitário.